Fala galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? E hoje eu estou aqui no município de Nossa Senhora da Glória com esses três cortadores de pedra. Macarrão, Hinaldo e meu amigo Messias Laussundo. Vamos conversar com eles agora e mostrar o trabalho dele um pouco aí. Meu amigo Hinaldo aí já está foletando a pedra mel. Meu amigo Hinaldo e Messias está foletando para meu amigo Macarrão traçar. Ele que está com a mão doendo e estava jogando bola, caiu de mal jeito e relou a mão. Aí não aguenta segurar no martelo muito firme, veio traçar as pedras do nosso amigo aí Messias e Hinaldo. Macarrão aí que já trabalhou em vários locais, já tem muitas passagens indo lá para São Paulo. E aí meu amigo Macarrão? Estou adivinhando no pio. Por onde o senhor cortou pedra aí longe aí? Por onde foi a cidade que o senhor trabalhou fora? Cortando pedra. Quase no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem quantas viagens lá no estado de São Paulo? O senhor que gosta de trabalhar... Sete. Sete viagens em São Paulo? Dezessete. Dezessete? Hum. Qual foi a cidade que você trabalhou lá em São Paulo? Se recorda? Tudo. Se recorda. E tu? No Itu, no Jacaré, Tupeza, Monte Serrato, que é o município de Itupeza. Sim. No Jacaré, o 2, que é o município de Itupeza também. E no Indaiatuba, é próximo. Próximo lá? Isso. Sim. Na verdade, todos é difícil, porque tem muita história, entendeu? Hum. O mundo é pesado. Entendi. Mas o rojão é grande. O rojão é grande, né? É. Em outros estados, você trabalhou em Alagoas, que eu sei, em Pernambuco, já cortou pedra? Já. Pernambuco. Qual a cidade de Pernambuco? Caraibeira. Caraibeira. Dizem que é um lugar onde pedra boa, né? Isso. Em Alagoas, trabalhou em umas quatro cidades, não foi? Mais, hein? Mais. Trabalhei em Itapera, trabalhei em... em Api. Canapi. Trabalhei em... Não foi? Não, em Canapi não trabalhei, não. Trabalhei em... Mata Grande, não. Trabalhei em... Trabalhei na... Serra d'Ava. Aham. E hoje em... Em Alga Branca, trabalhou, não foi? Não. Trabalhei em Pariconha. Também não, só tem passagem. Ah. Entendeu, meu patrão? Meu amigo é José Hinaldo aí. Ele que também é natural da cidade de Coronajonçá. Não, esse não é Coronajonçá. Ele mora lá, mas ele é natural de Ribeirópolis, Sergipe, da cidade do povoado de Serra do Machado. O homem que não é corno. Viajante tem aquele ali, que vai descendo ali, meu amigo Messia. Aí conheço muito o trecho. Ei, Raul. Raul. Eu fui enxergar na corrida. Daqui a pouco eu vou bater um papo com vossa excelência. O que, meu? Ele que me levou a primeira vez para cortar pedra lá no estado de São Paulo. Aí é velho testado. E Hinaldo só virando o bloco e foletando. Representando. Não é um bloco desse, Pedro. Pode pegar aqui a pedra não é muito decente. Não, né? Só com aqui os cortadores. Mas o homem é um esbritador. O homem é potência. Filma aí só de 3 horas da tarde até essa hora o tanto de pedra que foi traçado. Eita! Depois eu mostro um pouco de longe. 1.800 a 3.000. Hinaldo trabalhou também. Em vários lugares, né, Hinaldo? Fora? Eu corro trecho demais. Corre trecho? Cedo. Mas sua profissão mesmo não é cortar pedra, né? Não. Cortar pedra é um bico que eu sei. Isso. Você é profissional de fazer coxinha. Adivinhão. Né? Mas quando vem para a terrinha de férias vai cortar uma pedra para não esquecer. A profissão é essa. Meu amigo José Hinaldo, o famoso sem pareia. Adivinhão. Aí não tem tempo ruim para esse cara, não. É só assim, barulho. Olha. Eita! É só botando em fio. Aí agrada o macaqueiro. Sim. Aí é só botando em abrigo. Meu amigo Sergipe ali representando. E aí, Sergipe. Beleza? Só de boa. Só de boa, né? Só de boa. Só passeando aí mesmo, né? Só passeando. Como é que... Trabalhando também. Trabalhando também, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma visitinha. Nem que seja, filmassei bebendo água. Seu amigo Sergipe, o nome dele não é Sergipe. O nome dele é o Rei do Gado. O Rei do Gado? Mas por que assim? Ele era fazendeiro. E era? Era. Não. Tem alguma coisa aí nessa história. Onde ele tira o chapéu da cabeça? Você está mentindo. Não tem nada, meu amigo. Não tem nada não, né? Nunca criei nenhum gato, amigo. É verdade. E um amigo gato? Vou esperar meu amigo Josinaldo ali pegar uma pilastra. Daqui a pouco eu vou subir ali. Conversar um pouquinho mais seu Messia. Vamos bater um papo ali. De saber a cidade onde ele trabalhou. Só um pouco. Não dá para falar no vídeo não. O local onde ele trabalhou tudo. Mas. Vamos conversar. Bater um papo velho legal. Falar dos tempos corridos que a gente trabalha por aí. Onde a gente pelo tempo cortando muita pedra. Eita. João Paulo. Será que já vai embora? Acaba de chegar mais um. Mais um indivíduo. Espera, João. Vai sair vídeo novo no canal, João. Vai sair vídeo novo, João. O trio Parada Dura. E Nalto tirando só foletão. João Paulo. Não fale nomes. Pouquinhas pancadas, olha. Uma. Duas. Duas. Eita, não. É uma pedra mel. Casar com sua irmã. Fala a verdade. É uma pedra mel. A mulher é o melhor. É uma pedra trabalhadeira e pontual. É melhor uma pedra. Esse é o macarrão famoso Adalto. Que hoje está... Ele cai um pouquinho de nível. Porque ele é cortador de pedra. Hoje ele está traçando. Ele é o famoso... É... Macaqueiro. É assim mesmo. É assim mesmo. Vai pra frente. Você consegue... Voltar... É. E Nalto vai virando outra quadra aí. Isso aí é a pedra curiosa. Não diga uma história dessa. Não diga uma história dessa não, João. Entendeu? Esse é meu amigo Messia. Ele que está trabalhando ali, foletando. Mas meu amigo José Nalto. Pra meu amigo Macarrão traçar. Meu amigo Messia. O senhor tem cortado pedra aí por vários locais, né? Desde cedo. Você me falou que... A primeira vez que foi cortar pedra no São Paulo. Já tem 28 anos. O senhor se recorda... Quantas viagens você tem no estado de São Paulo, cobreiro? Rapaz, eu... Pra entrar no estado de São Paulo... Eu fazia 500. Eu perdi até a conta, né? Foi, né? É. Não posso nem informar que eu não sei nem a conta. Mas nem a quantidade, né? Eu lembro disso. Eu tenho 45 anos já de profissão. Olha. É? É verdade. É? É. Aí eu não vou contar nem as viagens que eu dei em São Paulo, né? Porque eu fui pra São Paulo, né? Tem várias viagens, né? Tem várias viagens, né? Eu lembro que eu fui, mas você, em 2011, se eu não me engano, você disse que já tinha ido lá 13 vezes. Ali já era o caminho de roça, né? Pra gente, né? É. Eu mesmo só fui uma vez cortar pedra lá, né? Você me levou daquela vez. Então. Né? E disso pra cá, você já foi outras vezes lá também, né? Muitas vezes, já. Além de lá, você já trabalhou em outros locais? Ah, em outros locais aí, por aqui na região, aqui no Nordeste aqui, se eu for contar, nós passamos o dia, né? É. Alagoa, Pernambuco. Já. Entendeu? Sei como é. Aí nós passamos o dia só fazendo vidro. Mas no estado de Sergipe, só cortou pedra aqui em Nossa Senhora da Glória? Não, em Camizé. Sim. Né? Poço Redondo. A região de Coituba. Poço Redondo, não. Poço Redondo. Oh, gente! Essa é profissional mesmo. A região aí é em todo canto, né? Aqui em Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes? Isso. Também, né? Isso. Mas só aqui, no caso, aqui próximo daqui, né? É. Só aqui em Sergipe é só próximo, né? Que é vizinho da gente, quase a cidade da gente, né? É. É verdade. É certinho aqui, né? Em Alagoas tem muita cidade. Trabalho no Assinco lá, não foi? Em Alagoas e Pariconha, Água Branca, Mata Grande, ali pro região de Mata Grande. Sei. Canapi, Iapi. Ei, rapaz. Tá pera. Na Alagoas é pra pera. Deve conhecer muitos cortadores de pedra, né? Nesse mundo, não foi? Ah, tem muitos cortadores de pedra. Paulo Afonso. Paulo Afonso, né? É. Tem muitos cortadores de pedra de João Sávio e de Paulo Afonso ainda, né? Tem, tem. Né? Agora, é que nem eu digo. Se eu for pra me lembrar de todas as localidades que eu trabalhei, aí nós vamos passar o dia, né? Vamos passar o dia. Vamos passar o dia e eu não me lembro de tudo, né? É. E além do mais, se eu passar o dia aqui filmando, eu não vou atrapalhar vocês muito, né? Vai atrapalhar nós, né? É. Já agradeço a vocês que deixaram eu fazer essa filmagem. E pronto. Não é verdade, copeiro? E graças a Deus que vamos lutar a vida mais pra frente, né? É. Deus querido, né? É verdade. E aqui, diga aí, ó. Aqui, as pedreiras que eu mostrei, ninguém precisa ser só mel. Só mel, né, copeiro? Só batendo e a banda voando. Eita. É verdade. É só enchendo e derramando. É só enchendo e derramando, meu amigo. É, tem a música do Dudu, do... Você tá entrevistando a pessoa errada. Meu amigo Messias, aí. 45 anos que corta pedra. 45 anos de profissão. Graças a Deus eu tenho orgulho dela. E criou a família sempre na pedra. Já trabalhou outro ramo além da pedra? Não. Assim, trabalhei quando eu tinha um negócio de 14, 15 anos. Dei 13 a 14 anos em roça, né? Sim. Mas isso aí também foi pouquinho. Pouco tempo, né? Aí aprendi a profissão de corta pedra. Aí de lá pra cá, é a minha profissão essa. E graças a Deus é o orgulho que eu tenho. É corta pedra. Graças a Deus. É isso aí, copeiro. É. E muito obrigado. Vai tomar um alguinho agora? Vou trabalhar de novo, né? É, é isso aí. Entendeu? Tá certo, tá certo. Tá ligado? Tô ligado. Tô pronto. Aperta, seu Messias. Eita. Aí é seu Messias. Graças a Deus. Alegria total. É, né? Isso aí. Meu amigo Martelão tá começando a furar na outra caixa. Meu amigo Messias ali. Eu agora estou finalizando o vídeo. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Aí é eu aqui. Deixe seu like pra fortalecer o canal. Meu, muito obrigado. Valeu, meu amigo Messias. Tchau o quê? Josinaldo. Até a próxima, vai. Tchau, tchau. Aí, macarrão. É nóis. Aí, macarrão é testado e famoso no estado do Brasil inteiro.